O Centro de Controle de Zoonoses de Prudente confirmou mais 25 casos de leishmaniose canina. Já são 167 registros só em 2016. E um projeto que aguarda a sanção do prefeito permite o tratamento da doença. Por quê? Hoje os donos de animais infectados são obrigados a fazer a eutanásia com os cães. O projeto aprovado pela Câmara Municipal dá a possibilidade do tratamento contra a leishmaniose canina. Segundo uma nota técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que autoriza o projeto de lei, os donos dos cães que optarem pelo procedimento terão que prestar contas com o Centro de Controle de Zoonoses. Você tem o direito de tratar, só que nós também temos a obrigação de acompanhar esse tratamento, se está sendo feito, se teve eficácia, se não tiver, se tiver retorno, tem que retornar o tratamento. Se nós tivermos a perda desse controle, há um risco de a cidade ter uma epidemia de leishmaniose, a cometer mais casos em cães e, consequentemente, sermos humanos. O primeiro passo, quando o cão é diagnosticado com a doença, é protocolar no CCZ o pedido de tratamento. Caso contrário, o animal deverá ser entregue para o procedimento da eutanásia usado atualmente. Para esta médica veterinária, a possibilidade legal de tentar salvar o cãozinho é um grande avanço. O cão responde muito bem ao tratamento, na grande maioria dos casos. Só aqueles cães muito debilitados, onde a doença está em um estágio muito avançado, que comprometeu órgãos nobres, que aí a resposta é um pouco menor e, às vezes, o cão vai a óbito ou se indica a eutanásia. A notícia seria melhor não fosse por um detalhe. O único medicamento veterinário autorizado para o tratamento ainda não existe no Brasil. Há uma medida que libera a importação do produto, mas isso vai pesar no bolso. O Miltiforam pode custar mais de R$ 2 mil. A expectativa é que ele esteja no mercado interno a partir de janeiro de 2017. Infelizmente, a medicação tem um custo alto, é um tratamento que demanda um tempo, tem o custo com o controle pós-estratamento e pós-resposta do animal. Então, a expectativa nossa é que isso se torne acessível para a grande maioria da população. Daí, quem comprar vai ter que apresentar nota fiscal para o início do tratamento. E o cão deverá ser avaliado clinicamente e por exames laboratoriais e os resultados enviados ao CCZ periodicamente. Ainda assim, o melhor a fazer é prevenir. A melhor maneira e única e eficaz é a prevenção. Evitar acúmulo de material de decomposição no quintal, resto de fogo, as fezes, recolher corretamente e colocar em recipientes e dar destino apropriado, que é o lixo. Não retirar e jogar em terrenos baldios próximos à sua residência.